Olá meu gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, aqui em minhas mãos está ele, nada mais nada menos do que o iPhone 6S O aparelho que esteve nos acompanhando aí em todo esse programa beta, ele está agora aqui no beta 8 do iOS 14 Nós sabemos que nesta terça agora vai ter o evento Apple Terça agora dia 15 e eu quero falar novamente o que eu falei, ouvir rumores, tenho falado nos outros vídeos As pessoas continuam ainda mandando muitas, dezenas e dezenas de mensagens no meu direct no Instagram Para eu falar para elas a data que vai ser lançado o iOS 14 Eu acho que nesse momento pouquíssimas pessoas sabem disso Pessoas que vão a fundo em rumores, que tem um nível de acerto muito grande Nem essas pessoas estão se arriscando a falar data O que nós sabemos, o que tem de concreto para terça-feira dia 15 Apple Watch Series 6 iPad Air de quarta geração Isso é o que nós temos de concreto Mas Edson, então a Apple não vai lançar o iPhone 12 terça-feira? Eu não estou dizendo isso O que eu estou dizendo é que ninguém conseguiu trazer informações concretas a respeito disso De que vai ter iPhone 12 terça-feira De que vai ter iOS 14 oficial terça-feira Não há informações concretas a respeito disso Por isso que não tem como te dar uma data Mas quem acompanha o canal Quem é inscrito no canal Quem ativa o sininho de notificações Certamente quando houver algum pronunciamento Se a gente soubermos de alguma coisa Ah, eu terei maior prazer em falar Fazer um vídeo e dizer Olha, tal dia vai ser lançado o iPhone 12 Tal dia vai ser lançado o iOS 14 Mas de momento está tudo no escuro Gente, os problemas são aqueles normais De sempre A abertura aqui O Pokémon GO O WhatsApp Em alguns momentos O teclado some Em alguns momentos você vai Some as vezes as previsões de texto Muitas vezes Algumas vezes some o teclado Mas é bug de Instagram Bug de Facebook Bug de WhatsApp Dificilmente você consegue atribuir isso ao iOS Em alguns momentos pode ser Mas a maioria das vezes É que esses aplicativos Ou essas redes sociais É uma única empresa que adona E eles são péssimos Para cuidar dessas aplicações O desenvolvimento deles é precário E sempre vem atualizações Demais atualizações E não corrige nada Então eu nunca tenho como parâmetro Para teste de iOS Esses aplicativos Dessas redes sociais Porque elas são problemáticas Ou eles são problemáticos demais Mas aqui No Instagram está tudo normal Tudo normal Sem problema algum Inclusive O filho de Deus Que me segue no Instagram Eu também sigo ele E de vez em quando Eu fico dando coração Olha o tipo desse cidadão Vamos dar coração Pessoal meu irmão Aqui Aqui Class fitness também A gente vai fazendo isso aqui Quando pode Não é sempre Eu sou ruim Para responder direto Vocês ficam Vocês não ficam bravos comigo Não Aí está mais Nós vamos aqui Aí o rapaz Está no meio da rua Vai que vem um carro E bate nele Aí acabou Tudo Esse aqui Não sei Quando ele colocou Alguma coisa ali Mas vamos dar um coração Então é assim Gente É desse jeito Esse cara de bravo Aqui É desse jeito Gente Você deixa aí Começa a me seguir No Instagram Eu vou seguir você Também aí Tá bom Vou dar um coração Curtindo aí Você Não é coração Que eu tenho interesse Não Eu tenho interesse Em te ver feliz Eu vou ser feliz Com Cristo Mas enfim Quem me segue No Instagram Eu vou te seguir Também O link está Na descrição Twitter Eixe Twitter Problema com Twitter O meu problema Com Twitter É zero Não me lembro A última vez Que eu tive Problema com Twitter Aplicativos Atualiza tudo certinho Eu não sei Como é que tem Algumas pessoas Que insistem Dizer para mim Que Oh Estou com um problema Que não está atualizando Os aplicativos Na Apple Store Gente Sempre atualizou comigo Sempre atualizou Não Isso aí aconteceu Acho que no Beta 1 E depois Atualizou sempre Os widgets Tudo certinho Tudo bacana O Pokémon Go Pokémon Go Não deu o ar da graça Em nenhum momento Esse aplicativo Aqui do Coronavírus Eu fiz um teste Eu fiz um teste Deixando ele Eu deixei Dois dias Só com O Wi-Fi Quer dizer O Wi-Fi desativado Só com a rede operadora Só com a rede operadora Sem dados E sem Wi-Fi O Coronavírus Esse Notificação De exposição Ele ficou 100% Aqui Ele consumiu Tudo Nesse tempo Foi Assim O que gastou Na porcentagem Foi consumido Só por ele Então Ele trabalha Muito 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 Mesmo Enfim Coletando dados Então você tem que ver Até onde isso vai impactar Na sua bateria E até onde vale a pena Eu sei que é algo Que ajuda bastante Mas também Pode ser um pouquinho Mais otimizado Não sei De alguma forma Para ajudar Para não Acabar impactando Impactando Tanto na bateria A questão está aqui 94% A questão é que não caiu Todo esse programa beta Eu não perdi Porcentagem Da bateria Aqui está misturado Aqui tem Por exemplo Aqui 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 tem uma carga Aí O pessoal Que não entende De bateria Contagem de bateria Ela pega tudo Isso aqui Ó Meu iPhone Fez 10 horas E 47 minutos De bateria De tela ligada Tem 28% Está errado Isso aqui Para cá Não está valendo Não está Valendo Isso aqui Está com Vamos Vamos arredondar E está com 4 horas e 40 No máximo Tá No máximo Mas é porque Eu deixei mais tempo Rodando YouTube Tem aquela questão Lá Como eu falei Para vocês Vocês já sabem Estão careca De saber isso O Instagram Você começou A entrar no Instagram Você começou A ver stories No Instagram A bateria Começa a descer Bastante Então O Instagram O Facebook O WhatsApp Está consumindo Bastante bateria O interessante Que o YouTube Não Está muito bacana Então Quando eu passo Mais tempo No YouTube Eu consigo segurar Por mais tempo A bateria Mas se eu entrar Nessas redes sociais Aqui Meu amigo É 4 horas de tela Com o iPhone 6S 4 horas de tela Então Usando essas redes sociais O tempo dele Nesses últimos dias Não está legal Aí se eu amenizo Nas redes sociais Fico mais no YouTube Que eu gosto muito De YouTube Eu consigo um tempo melhor Não sei Se o iOS 14 Vai trazer Toda essa melhoria De bateria Que alguém espera No iPhone 6S Mas eu acho Que também Você não pode exigir Tanto Porque o aparelho É de 2015 Agora você compra Um aparelho Mais novo Tá Aí claro Aí você vai poder Reclamar com a Apple Mas assim O aparelho De 2015 É muito difícil Você ficar exigindo Grandes coisas Da empresa E eu acho Que os recursos Que foram implementados No iOS 14 É muito bacana É muito legal Ver tudo isso No iPhone 6S Mas não tem como Você esperar Grande desempenho Na bateria Tá Quiser bateria Migra aí Para a linha 11 Que você vai ter Coisa muito melhor Mas por outro lado Como eu disse Se você olhar Dessa ótica Dessa lente Que o aparelho 2015 Está recebendo O iOS 14 E você tem um pouco De paciência Com a bateria Você vai ter Uma experiência Muito bacana Então Vão ficar atentos Terça-feira Vou trazer Todas as notícias Para vocês Tá bom Fica aí Tranquilo No seu sofá Tomando um suquinho De laranja Maracujá E vai chegar A notificação Para você E eu vou contar Para vocês Tudo o que aconteceu No evento É claro Que você também Pode acompanhar O evento Mas se não der Vai ter um resumo Aqui no canal Tá bom Minha gente Deixa o seu like Aí filhinho Com essa mão Que Jesus te deu Tá bom Se inscreve no canal Se você não é inscrito Nos segue Nas redes sociais E nunca se esqueça Que se hoje Não foi bom Amanhã vai ser Muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus